Afinal, o que é sociologia? O que estuda a sociologia? Qual é a relação da sociologia com a filosofia? Como ela nasce? Quais são as definições que a gente tem? Enfim, eu sou o Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de Hoje. Vários alunos que entram no ensino médio se deparam com uma disciplina nova chamada sociologia. Mas não são só eles que têm dúvidas quanto ao que é sociologia. Tem gente que passa todo o ensino médio sem ter uma noção muito clara e aí vai na faculdade e também tem lá aula de introdução à sociologia. E aí continua com essa dúvida. Mas o que é realmente sociologia? Qual é o seu objeto de estudo? Como é que ela nasce? Enfim, pensando nessas questões, a gente preparou esse vídeo aqui. Então, para esse vídeo especificamente, a gente vai dividir ele em duas partes. Primeiro, a gente vai falar o que é a sociologia, explicar, dar uma definição mais ou menos básica. E depois, a gente vai pegar, passar rapidamente pelos principais autores, alguns dos principais teóricos da sociologia, que eles, cada um, dão uma definição do que é sociologia de um jeito. Então, eu já adianto para você que não tem um consenso sobre o que seja filosofia, ou filosofia não, sociologia, mas que dá para a gente ter uma noção geral. Enfim, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Mas antes de explicar o que é sociologia, eu já faço um convite para você. Se você tem algum tema, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários. Ou então, ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais livre, mais espontânea, mais direta. Mas, enfim, é isso. Chega de papo. Bora explicar o que é sociologia. Como eu já disse, assim como também acontece na filosofia, na sociologia a gente não tem um consenso, uma definição única sobre o que seja sociologia. Cada autor, caldo ateórico, vai entender sociologia de uma forma diferente. Mas, ainda assim, dá para a gente ter uma noção geral. A gente pode começar dizendo que sociologia é o estudo científico da sociedade. Bom, isso mesmo. Dos fenômenos sociais. A gente vai explicar isso um pouco depois, mas o que a gente pode entender é que a sociologia, diferente da filosofia, ela é bem mais recente. A filosofia, ela já nasce lá na Grécia, antes de Cristo, mas a sociologia só vai nascer no século XIX, ali no meio de um monte de revoluções, né? Aquilo que o Hobsbawm chama de a Era das Revoluções. Vou até deixar um livro, um link aqui embaixo, do livro do Hobsbawm, onde ele explica esse contexto. Mas, nesse contexto de avanço científico, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, do Iluminismo, ou seja, quando a ciência, a racionalidade e a ciência começam a tomar mais corpo, é que surge, então, essa necessidade de criar um método científico para analisar a sociedade. E é um pouco desse fruto que vai, dessa ligação com a modernidade que a sociologia surge. Ou seja, ali, no século XIX, um teórico chamado Auguste Comte, ou Comtê, como alguns falam, a gente costuma no Brasil chamar de Comte. Auguste Comte. Mas o correto, como ele é francês, a gente seria pronunciar Comtê. Mas isso aí não tem importância nenhuma, a gente pode continuar. Vou chamar ele aqui de Comte, que é como a maioria das pessoas, pelo menos, eu ouço falar. Então, tá de boa, vamos lá. O Auguste Comte, ele vem desse berço da modernidade, então ele tenta, ali, com o espírito científico, bastante científico, analisar a sociedade de uma forma mais científica, né? Analisar a sociedade de uma forma mais objetiva. Ele analisa, ali, as várias ciências que estão vindo, ele vê, por exemplo, a física avançando muito, a química avançando muito, e ele pensa, afinal, por que a gente não tem avanços assim na sociedade? Por que a gente não analisa a sociedade assim como a química analisa os elementos naturais, por exemplo? E aí, ele vai inventar, criar uma área que ele chama, na época, de física social. Olha a influência da física. Pois bem, então é com Augusto Comte que começa-se a analisar a sociedade de forma mais científica. Por isso que a gente diz que Augusto Comte é um dos pais da sociologia. Obviamente, Augusto Comte não foi o único, ele vai acabar influenciando direto ou indiretamente, aqui um outro papo, uma outra discussão, o Durkheim, e o Durkheim, Emile Durkheim, como também outro teórico francês, ele que vai realmente criar um grande livro chamado O Método Sociológico. E ali, sim, a gente começa a ter os primeiros passos da sociologia, dessa área de conhecimento que estuda a sociedade de forma científica, com método. Mas, Vinícius, por que a gente precisa estudar a sociedade de forma científica? Simples, porque precisa se afastar do senso comum. Às vezes a gente acha uma coisa que é uma coisa certa, a gente acha que uma outra coisa é certa, a gente acha que certa coisa funciona de um jeito, mas tudo são baseados em achismos. O que esses teóricos, no século XIX, começaram a criar, é um modelo, um método, para a gente analisar a sociedade de forma mais aprofundada. E isso deram o nome de Método Sociológico, Método de Estudo da Sociedade. Claro que isso vai ser um objeto de crítica, mas a gente deixa para depois. E aí o Durkheim vai tentar traçar o método, que é o Método Sociológico, para analisar aquilo que ele chamou de fato social, ou seja, os fenômenos que acontecem na sociedade. Enfim, explicar aqui o Durkheim e o Conte, isso são temas, todos os temas para outros vídeos. A gente faz isso em outros vídeos depois desse. Mas o que eu queria aqui já dizer, finalizar, dar um indicativo para vocês, é que estudar a sociedade é muito bacana. Ter esse estudo científico da sociedade é muito bacana. Porque muitas pessoas ainda usam, ainda caem na ideia de um naturalismo humano. Ah, o ser humano é naturalmente egoísta, o ser humano é naturalmente bondoso, o ser humano é naturalmente violento. Para a sociologia isso já não cabe mais. Então a sociologia vai começar a estudar o ser humano, por exemplo, a sociedade, como uma construção social. O ser humano vai ser uma construção social. Mas se isso for, o que isso me serve? Simples, serve para você comparar, por exemplo, o seu modelo de vida com outros modelos diferentes do seu. Por exemplo, você já conseguiu imaginar como é que funciona a família de uma tribo indígena no alto do Rio Amazonas? Olha o modelo de famílias que ele tem, olha o modelo de família que a gente tem. Não existe um modelo perfeito, nem um modelo natural. Não tem esse naturalismo. Todos nós somos construídos socialmente. E por isso que a sociologia é bem bacana. Porque ela faz a gente enxergar além da nossa perspectiva, criar uma nova perspectiva, ampliar nossos horizontes. Então o estudo da sociedade, ele é interessante, porque ele faz a gente furar a nossa bolha, conhecer outras realidades. E faz com que a gente deixe de acreditar que certas coisas são naturais. Ah, é natural o homem ter uma mulher, ou que uma mulher ter um homem, ou o casamento, ou é natural a mulher ter filhos. Tudo isso passa a ser um objeto de estudo de uma construção social. E é muito, realmente muito interessante. Mas, como eu disse, o que é sociologia, o que ela estuda, vai ser bastante diferente de um autor por outro. Por exemplo, para Augusto Conte, né? O Conte vai achar ali, tanto Conte, e também o Diocaim, de certa forma, que há uma pretensa neutralidade. Que a sociologia vai ser o estudo científico da sociedade. Isso muda um pouquinho, por exemplo, com outro cara, que é um dos pais também da sociologia, que é Karl Marx. Sem Marx, também foi um dos fundadores da sociologia. Marx vai dizer que, olha, não é bem por aí. A sociologia não é só o estudo da sociedade, estudar cientificamente com neutralidade, mas sim algo que ajuda a gente a transformar a sociedade. Então já para o Marx, a sociologia vai ser o quê? Vai ser essa ciência da sociedade, que vai analisar a sociedade, mas vai ajudar a transformá-la também. Mas a gente não para para ir. Tem outro teórico que é muito importante, também bastante conhecido, que é o Weber. Para o Weber, diferente de Marx e diferente de Durkheim, Conte, o Weber não vai focar tanto na análise da estrutura da sociedade, mas sim nas ações individuais. Então o Weber vai estar mais interessado em fazer uma sociologia com base no indivíduo, no comportamento individual. E só para complementar com mais um teórico que eu acho bem legal, um teórico vindo da escola de Frankfurt, uma escola filosófica, que é o Theodor Adorno. Para Adorno, Adorno diz que a sociologia não deve ser nem como quer o Durkheim, nem tanto quanto quer Marx. Ou seja, ele propõe uma sociologia crítica. Em que sentido? Ele acha que o sociólogo tem sim que estudar como a sociedade é, mas não só isso, ele tem também que pensar como a sociedade deveria ser. Isso que ele chama de uma sociologia crítica. Ou seja, nós temos aí várias definições, uma para Durkheim, uma para Marx, uma para Weber, outra para Adorno, mas isso tudo para mostrar que, embora a definição seja muito difícil, há uma riqueza de pensamento muito grande na sociologia. E não se preocupe se você não entendeu até aqui muito bem o que é sociologia, porque você realmente só vai entender e pegar o jeito quando você começar a estudar os estudos sociológicos, os autores da sociologia. Isso é normal. Inclusive, eu diria que esse vídeo, o que é sociologia, ele deveria vir no final do curso, não no começo. Mas é basicamente isso. A gente pode aqui finalizar, resumir mais ou menos, dizendo que a sociologia, então, é esse esforço científico de entender como a nossa sociedade, ou as sociedades, não só a nossa, mas as sociedades, funcionam. E vale lembrar que a sociologia é uma das áreas das ciências sociais, que são compostas basicamente por três áreas, que é a sociologia, a antropologia e também a ciência política. Enfim, tudo isso compõe aquilo que a gente chama de ciências sociais, que nada mais são do que esse esforço científico para analisar a sociedade. Mas, enfim, é só uma breve definição. Eu tenho certeza que o que é fato social, qual a influência de Conte, o que Marx diria disso, o que Adorno realmente quer propor com uma teoria crítica. Enfim, isso tudo são temas, todos esses temas são temas para outros vídeos, próximos vídeos. E se você está interessado, quer saber um pouco mais sobre filosofia, sobre sociologia, sobre ciências humanas em geral, sobre arte, cultura, enfim, está mais que convidado para se inscrever aqui no nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo, você pode deixar o like, se inscrever, porque toda semana a gente tem aqui dois vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.